Por favor, bolacha, não vai falar da Ponte Preta, que a Ponte Preta ontem realmente teve uma vitória maiúscula ontem, a gente tem acompanhado a Ponte Preta, a Ponte Preta não tem feito bons jogos e ontem, o Carlão vai daqui a pouco comentar se fez um bom jogo, mas o importante ontem é como nós dizíamos, o empate não serviria, tinha que ser a vitória e foi a vitória que veio. Julio Nascimento. Amigos da CBN, chegando com informações da Ponte Preta, que se reapresentou de maneira muito mais leve, muito mais tranquila, após a vitória contra a equipe Brituano por 2x1, com mais uma vez Luka sendo o protagonista. Eu já passei essa estatística aqui, mas sempre vale a pena lembrar, todas as vitórias da Ponte na temporada e as três também da Série B, passaram pelos pés do Luka, marcando gols. Ele marcou contra o CRB, marcou contra o Brusque e fez os dois da vitória contra o Ituano. Desde a sua volta ao estádio Moisés Zuccarelli, são 11 gols marcados, 35 agora com a camisa da Ponte Preta, ele está a 8 de William Batoré, que tem 43, é o quarto maior artilheiro do século da Ponte. O Luka está perseguindo essa marca e o Hélio dos Anjos falou justamente sobre esse protagonismo do atacante da Macaca. Se nós dependemos do Luka para fazer gols, as pessoas têm que entender também que esses jogadores dão um suporte para ele taticamente. O Luka não é um jogador que eu possa exigir dele intensidade na marcação, sair de bola do adversário, bater nos dois zagueiros dos dois lados, nada disso, você entende? Então ele também tem um suporte dos companheiros, você entende? Para ele ser esse jogador que ele está sendo. E ele tem que ser sim decisivo, porque desde quando ele veio para cá, a esperança de todos é um Luka decisivo como ele está sendo. E tomara que continue assim. Não tem problema ele fazer todos os gols da Ponte Preta, não. Que faça e que nós ganhamos. Além de artilheiro, o Hélio dos Anjos tem destacado também o espírito de liderança do Luka. Ele é o capitão do time, ele tem puxado as palestras, inclusive, através dos bastidores divulgados pela Ponte, foi possível, antes da partida contra o Ituano, observar o Luka motivando os jogadores, dando respaldo aos jogadores, dizendo que a Ponte estava numa situação temporária e que ele, Luka, confiava que o elenco sairia dessa situação. Tem, tem. Eu gosto muito da liderança de jogadores nas atitudes. Você entende? E para mim, um grande líder que nós temos nas atitudes é o Fábio. Ninguém sabe o que Fábio passou. E eu vou ser muito sincero, o Fábio estava até numa possível relação de saída do clube. E o Fábio foi um jogador que, numa conversa comigo, ele deixou entender para mim, por favor, professor, eu quero uma chance. E eu gosto de falar isso publicamente, para a pessoa saber quem é o jogador, quem é a pessoa. Ele estava muito preocupado de sair do clube, ele estava muito preocupado de treinar separado. E ele tem, sim, uma sensibilidade muito grande. Eu conheço muito bem o Fábio. O Fábio foi jogador meu titular absoluto no Goiás. E a liderança dele são nas atitudes. E esse tipo de liderança nas atitudes é o que fortalece um grupo jovem como é o nosso grupo. Pois é. Com o Luka, a Ponte agora se prepara para enfrentar a equipe do Londrina no próximo final de semana. Jogo importante para a Macaca, que deve contar com a volta do lateral Norberto ao time titular. E a grande expectativa também é pela volta do... Não tão boa assim, né? Acabo comprometendo em alguns lances ali, principalmente no primeiro tempo. Mas o dono da posição é o Amaral, que está se recuperando de dores no tornozelo. E uma informação que nós trouxemos pela manhã, e repito aqui, O Douglas Santos, atacante que atuou apenas por 45 minutos, não integra mais o elenco da Macaca. A Ponte Preta nesse processo de reformulação. Papá Faiê e Pedro Júnior agora também o Douglas Santos. Jogadores que se desligam da ponte e a Macaca que vai ao mercado em busca de reforços. E a expectativa é que três a quatro nomes sejam anunciados na abertura da janela de transferências. É, eram 38 os jogadores, né? Agora são 35. Papá Faiê, o Douglas e o Pedro Júnior. Agora são 35. Então são três salários a menos aí. Dá pra tentar trazer alguma coisa que ajude a ponte... Algum jogador que ajude a ponte preta, né? Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, Carlão. Jogo de ontem, dois jogadores que destoaram, na minha opinião. O Fraga e o Thiagão, o Thiago Oliveira, que voltou de suspensão. E o Thiagão, o Thiago Oliveira, que voltou de suspensão. Esses dois jogadores, eles... O time da ponte preta não é um primórdio. Não é aquele time maravilhoso, a gente sabe disso. Mas no nível do que está a ponte preta, esses dois ontem foram ainda abaixo. É, eu coloco até o Ramon. Ramon também. É, Ramon errando muitos passes, até pela função que não é a dele, né? Mas ele joga ali do meio campo pra frente e errando muitos passes também. Estava um pouco aquém do que ele pode apresentar. Mas esses dois jogadores, principalmente o Thiagão, né? O Thiagão é um cara que ganhou espaço na ponte, terminou o ano 2021 já como um titular. Essa zaga que casou bem, quando a gente fala de casamento de zagueiros, é um casamento como o Fábio Sanches e o Thiago Oliveira. Mas ontem o Thiagão foi mal. Querendo sair jogando em algumas situações, perdendo bola. O gol do Ituano foi nas costas dele. Então, o Fábio Sanches ontem, ele jogou por ele e pelo Thiago. O segundo tempo do Fábio Sanches foi um primor, assim, de luta, de entrega, de posicionamento. A bola aérea, realmente foi uma das melhores partidas do Fábio Sanches. Mas o Fábio, ele é bem regular, né? Dificilmente a gente fala assim, ah, a ponte perdeu na falha do Fábio Sanches. Ora, o outro acontece e tal, mas... Errado não é, a gente erra aqui. Por exemplo, o Fabrício. O Fabrício a gente já falou várias vezes, né? Tomou gol nas costas, tomou gol de falha. Mas o Fábio Sanches não, é um cara que tem a regularidade. E o Fraga também. O Fraga você analisou bem. Talvez eu até colocaria o Alisson para começar. Tanto é que quando o Alisson entra, a ponte melhora. Ela fica um pouco mais com a bola, o Echaporã também, né? Num outro setor, no setor de ataque, do lado esquerdo. Mas o Fraga também foi muito mal. Talvez, não sei, assustado, né? Série B, ponte preta, aquela pressão que vive a ponte hoje. Talvez não seja o melhor momento para um jogador estrear ou iniciar a sua trajetória. Mas ontem ele estava muito nervoso, errando passes, cometendo faltas. E o Fraga sempre foi destaque no 15. É, mas na ponte, acho que vai precisar um pouquinho mais de tempo. Pegar um pouco mais de cancha, né? Para assumir a titularidade num time como a ponte. Está vendo como é difícil, né, Cabela? Você jogar na ponte a pressão. Você pega dois meninos da base, mas já acostumados com o ambiente do Moisés Lucarelli, eles entraram e tomaram conta, né? O Amaral e o Leonardo, o Leo, desde o ano passado. Já o Fraga, mesmo ele jogando numa equipe tradicional, que também tem uma pressão intensa e que a torcida mais ou menos é parecida com a da ponte, né? Aquela torcida movida pela paixão, a torcida do 15 de Piracicaba. Mas é difícil, né, você assumir essa responsabilidade, ter a personalidade de encarar. E ontem o Fraga visivelmente estava sentindo. Carlão, rapidamente, que são já 4h48, a gente comentou até fora do programa passa, o programa voa, a gente não vê o horário do programa assinado, tão rápido, tão rápido. Olha quando está arrastado, com o celular no relógio toda hora. O Carlão, três jogadores que saíram, o Pedro Júnior, eu acho que a faixa, a gente vai tudo aqui por suposição que a gente não sabe números, mas vamos supor, o Pedro Júnior, faixa salarial do Pedro Júnior, na parte intermediária da folha de pagamento da ponte. Acho que de 30 a 40. Aí você tem o Papa Faier e o Douglas Santos, que já são um pouco bem mais abaixo. Será que somando o salário desses três, dá para trazer um meinha ali, um pensador no meio? Eu acho que um meinha, né? Não meia, né? Não meia. Até porque você não vai encontrar no mercado. Não vai encontrar, não vai encontrar. Aliás, se estiver no mercado, ele vai para um outro nível, né? Pode tentar alguma coisa. O Papa Faier, com todo respeito ao Papa Faier, aliás, é um jogador que pertencia ao Lucas, do escritório do Lucas Pereiro, falecido monguinha, saudades do monguinha. Mas o Papa Faier foi um acordo de empresários, né? Sim, claro. Com todo respeito, foi uma jogada de empresários aí, que ficou na ponte apenas para constar no currículo que ele jogou na ponte. E o Pedro Júnior também não vai fazer falta. Talvez esse alívio financeiro. O Douglas também, apesar de ser um garoto. O Roger que indicou, foi muito bem com o Roger lá em Minas, mas uma coisa é o Atlético, outra coisa é a ponte, nesse turbilhão que vive a ponte. Mas são jogadores que não vão fazer falta. Agora, esse fôlego no caixa pode aliviar, pode dar um note aí para a ponte, ou melhorar em termos de premiação para esse grupo, ou buscar esse meinha aí que é. E a partir do mês que vem, tem a janela, né? Quem sabe esse horizonte que vai abrir na janela ajude a ponte preta. 10 para 5, vamos para o intervalo? A gente volta já para falar do Guarani.